Tá faltando aqueles Dimas na conta, pra você poder ficar gemadão, não perde tempo não, doidão. Acesse reidoscoins.com.br Tem um fute direito ai, não, é outro fute direito velho. Ah, pode se crer. Ah, velho. O diretor do meio, calmo. Desanimante. Dois dentro velho, três meio, três meio velho, só diálogo mano, vai jogar tudo em mim, dois aqui já mano. Muito peito, muito peito, menos 50. Tôs dois. Pegamos, pegamos, pegamos. VT, vem comigo. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Costa, costa, costa. VT, costa. Tudo que ganha de 30, é um tiro. VT, costa. VT, costa. VT, sai, vT. Para. Para. Nossa, mano. Porra, mano. Ah, eu pensei que o inimigo era o bolinho, mano. Olha aqui a sacanagem. Não tinha ninguém direita? Não. Tinha. Tempo esquerdo. Tempo esquerdo? Não. Tempo esquerdo? Não. Tempo esquerdo. Tempo esquerdo? Tempo esquerdo. Tempo esquerdo. Tempo esquerdo. Tempo... Mas vamos para cima. Não me dá, não deu. Expressa aleluia. Pra dar da direita. Oitenta e seis. Oitenta e seis. Bua. Bua. Boa. Vamos, vamos para cima. Bora porra. Esse Zoom vem o outro meio. Vem o outro maio. Ele tá bugando vários agora. Posso ouvir direita? É dois no Samuco aí que você deu o capa. Só um esquerdo, só um esquerdo. Boa. Posso ouvir direita? Poxa. Vem seu cuequinho. Um tiro já aqui. Pode vir um dois, pai, que eu mato os dois. Aí, ó. Balandramente, tranca. Marquei nada aqui. Tu não sou otário, né, filho de rapaz? Ô, time, tá trolando, timeão. Bora. Tu deu o capa de 90 e não é o tal mesmo? Acho que não contou, manda. Ah, não, do God. É três, três direitos, três direitos. Ó, já no meu EG, hein. Tá na porta do God, Jelta. Acho que vai fazer uma troia aqui, dois segundos. Eu tô usando o chão. Não, é só, 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 só um, é só. Só o chão, chão. Cadê o cobertinho? Tá vindo aí, ó. Vão saindo aí. Vai aí, mano. Tô olhando o chão aqui. Ah, esse aqui não vem mais, não. Dois aí, ó. Dois aí, marcada. Vai rodar a esquerda aí, costa. Vai rodar a esquerda, costa. Dois aqui na cerca, marcando. Cadê o G, Nelton? Não sei não, não sei não. Tá escondido aqui, pra dentro da casa do God. A minha é, eu tô no tiro. Dois aqui, dois aqui comigo. Vai rodar a minha, vai rodar a minha, rodar a minha. Não me lê aqui. Tô achando que eu sou otário, arrombado. Olha pra cá, Otinho. Tô olhando. Tecapa não, menos 100. Um tiro em um, um tiro em um, um tiro em um de branco. Tô de branco, outro menos 100. Bora. É isso, criar jogo, vambora. Bora, hein. É um retardado, jogando, um deliniente mental. É negativo, um direito e um negativo. O stake tá negativo. Fui pra cima, Otão, vem. Eu tenho um em cima só, um em cima e deve ser o de Nelton. Vamos fazer esse, ô, desse. Deu pra esse. Vou marcar aí onde tá, aí, ó. Marca aí, 40. 40, né? Correu já aqui, correu. Quebrou o deito isso aqui? Mano, o Tino acho que vai voltar, velho. Rael subiu aqui, Rael subiu já aqui. Rael tá na amarela, é pra sua amarela. Tá aqui, minha frente aqui. Entendeu? Cuidado, cuidado. Tá vendo o jogo desse cara, só espera, mano. Puta que pariu, mano. É muito nojento, né? Dei capa já nesse péssimo, menos 100. Vai ficar perdido do homem? Dois aqui, dois aqui. Quero, quero, quero. Calma, que eu tô no tiro. Minha vida, minha vida. Deitei um. Um tiro, um tiro. Ai! Muito ruimzinho, pai. Tá com medo, seu bosta? Ele espera muito. Espera, mano. Eu vi, eu vi ao vivo. Você e ele. Olha, velho. Ao vivo, ao vivo. Ao vivo é as cores. O cara não fica parado, tu viu? Tu viu? O cara não fica parado por nada, velho. Fica igual uma rapariga assim mexendo, velho. Sou, tô aqui perdido. Ah, não, pegaram não. Salve ele. Vai virar não, vai virar não. Não, não, corre não. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Tiro ele. Tetei ele, pai. Tem outro com o Max. Deu os peixinhos no outro. Bora, timão. Porra, vamos aí ganhar, viado. Bora, mano. Não, mano, para de entregar e tropa. Dois aí, dois aí. Tem fugir ele, Tião? Tem, tem. Passou o garage já? Vou virar ali, velho. Vou virar ali com tu. Calma, calma. Tô aqui, mo. Tô contigo. Lá atrás, lá atrás, lá atrás. Dei, capo 9, 4. Derrubei, derrubei, derrubei. Passa o agora aí, derrubei. Toma minha água, toma minha água. Legal, pra nem um. Tá na vantagem. Tem um meio, tem um meio, é dois aí. Humilhei a Jardim aqui, tropa já humilhei. Pode ir embora aqui. Não, não tá aqui, não tá aqui. Certei. Boa, peraí. Correndo, correndo. Só o Cueca King. Vai morrer, Dino. Marquei. Vai morrer, Dino. Vai morrer. Vai vir na casa ali. Parou. Só daí, Dino. Não dá cara não, Dino. Não dá cara não, não dá cara não, Dino. Dois comigo, velho. Um tiro, balinha, um tiro, balinha. Boa, boa, boa. Mais um, Elia. Dá um, Elia. Dá um, Elia. Só vê ele. Boa, caralho. Nossa, eu dei muito peito nele, mano. Dá para a gente aí, para nós. Eu vou tomar leitão aqui agora. Olha o tanto de gelo, que coéquinha, mano. Passa o Teotão, bora. Passa o Teotão. Vai para a esquerda mesmo, porra. Dá melhor, vambora. Tá no engelho. Sem gelo, sem gelo, Dino. Pulei, botando. Pulei, sem gelo. Pulei ali. Pulei comigo, viado. Que isso daí? Coça, 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 coça. Tô ligado. Eu não perco para tu, não! Eu não perco, seu péssimo! Ai, olha a dancinha do pai. Para cima, para baixo. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Para cima, para baixo. Vamos até isso aí agora. Eu estou mandando dancinha, vai entrar na live dele. Eu tenho um anúncio, o cara manda um dança. Mandela, não. Não! Boa! Vai, Cacau. Meu Deus! Cadê meu tom? Então, vamos lá. Eu fiquei atacando. Vem, irmão. Fih Pulou aqui, pulou aqui botando Mais um, deu bem outro Cadê o da esquerda? Vou pegar 10 esquerda, vou indo, vou nele Muito perto, muito perto Derrubei também? Cadê o outro? Dá pra me ajudar, dá pra me ajudar. Pera aí que eu vou dar um chief 10 aqui que isso aqui foi coisa de pro player. Water. Water. Ai, ah! Era o Max Apelon! Bora, bora. Ai, só tomei uma na cara, mano. Ai, que calma. Boa noite de amor com você. Não, vem pra trás. Não tiro marcado, viado, não tiro marcado. Caras, dá um cavalo. Esses caras são muito crazy, tem um casal. Joguei já aqui. Deu bem. Muito feita, muito feita. Deu bem. Porra! Ai, mano. Fio fiado, todo marcando eu, mano. Derrubei um. Tira, 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 tira. Derrubei. Uma delas vai, a gente tem uma taxa, ó. Vinha comigo aqui, viado. Tem um comigo aqui. Trancou ele. Tá trancado igual um burro. Vou pular e botar. Tira. Ai, que burro. Ele é da puta, vem. Cuidado, raios ZN. Comete. Tome esses 98 aí, vai. Caralho. Bora, mano. Bora, vim. Caralho, senhor. Depois deu o gelo. Tinha um gelo aqui já. Quantos aí, trapo? Dois. Tem um meio, tem um meio. Tem um meio aqui, eu e ele. Fizeram o gelo aqui no pelo pul elétron. Tem um pezinho aqui, meu. EuOk, é a amarela. Tem um pezinho aqui que eu dei para a porta. Vamos voltar, tem um meio aqui Pézinho aqui, Salman Pézinho, Salman Pézinho, Salman, vamos matar o stake É três aqui, três aqui Três aí e um tá voltando Tá pegando direito Vou jogar pra dentro Enfim Dois em mim, mano Dois em mim Caralho, time Vai com a joga Um tiro aqui Pula, um tiro, um tiro, um tiro Matar, um tiro, um tiro Só quer saber Calma, tô chegando É caminho mesmo É caminho mesmo Boa essa amanzada, clica, morri Boa É isso mano Carai, bem gostoso jogar com G Tem um gol de louco pai Vou parar, já tá com pra cá Já volto ali Os inimigos estão até perdidos Vou mirar a esquerda aqui Hum, agora eu fiquei de F Então acho que lá Deveria andar muito bom, dois esquerda, dois esquerda Direito abaixo Dá pra matar ele ou não? Eu não tiro, eu não tiro Vou quebrar gelo Ah, na cabeça, quebra ali Pega, 3x3 Um tiro em cima Esse cara arrasando meu gelo Joga aqui Menos 100 Menos 100 agora, menos 100, 120 Menos 120 Jogando 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 Puta gosta Loco Out Luba Valeu Valeu Só mais um Só mais um Só a bala pra cá Cai, cai Não cai, não cai, não cai Não cai, não cai, não cai Direito aqui Direito aqui 3x3x3 Caralho 4x3 Boa 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 Segurou o dedo, um tiro, 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 esse cara com minha arma Marca aí Um tiro, um tiro, um tiro, cara, isso aí espera até rushando, viado Vai salvar, vai salvar, viado, bora, 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 vai salvar Não, não vai não, não vai não, take no meio, take no meio Onde ele tá? Tá trancado? Tá trancado, trancado, você quebra a direita mata ele Você tem gelo, você tem muito gelo Eu vou sair com a letra Um tiro já, cuequinha Que isso, eu não vou ficar esperando pra atirar, viado Eu vou tomar ela aí pra ver, mano Eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu não sei, 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 eu tenho na cara, mano Eu vou lá, moro, eu acho, né? Eu vou lá, morro Jogou em mim Jogou em mim Jogou em mim Caralho, eu cuei tudo Joguei, treco... Mano, não dá, mano! 3 e meio, mano! Mano. Mano, cu, mano. Amigo, vai caramba, essa é a maior gelo. Mandela aqui. Ok. Estou de uma agachada aqui. Veteu o Dini. Nossa, vem direita aqui. Tá aqui. Tô contigo, pai. Pode ir. Boa, cara. Rapaziada, jogou três no meio. Eu tava tentando me livrar de todos os jeitos da morte, mas não deu. Boa, rapaz. Quebra o gelo dele. Faça ele. Dois almoçando aí já. Três, três, valinha. Quebrando. Cadê ele, Alton? Vira com tu. Cadê ele? Vem, vem. Segura ele. Segura, segura ele. Levei, Alton. Levei, Alton. Tá, o cara freio. Faz espera, um tiro. Cadê ele aqui? Segura. Não, é um aí, só. Boa, boa. Cara, o gelo meu, mano. Tem um cara lá. O que pariu ali, mano? O que pariu? Que mina maluca. Bugou o molhador. Morri. O cara já vem dando pixel, já. O cara já vem dando prefire, já, viado. Sabe que eu vou pular janela. Tem que ser humano, tá, ela. Eu tô no meio já, eu tô no meio já, Max. Na esquerdinha, Max. Na cara da esquerda. Eu no meio encostado. Ele correu. Joga comigo, joga comigo. É dois aqui dentro. Deu bem, deu bem, joga comigo. Outro jogou lá pra baixo, outro. Vem comigo, troca. Pra finalizar, vem. Gelo pra frente. Vai salvar, então. Gelo pra frente, gelo pra frente. Quebra aqui, então. Salvando. Dei muito respeito. Deitei sem querer, deitei, deitei. O cara deitou. Vamos, vamos, moleque. Eu não tô. Três, né, né? Três dentro. Marcos, eu mando ela aí, ó. Ah, não tá direito, base. Aí mesmo, mano. Nesse gelo, nesse gelo. Nesse gelo, então. Voltar esquerda. Voltar direita aqui, direita. Mata direita aqui. Voltar esquerda aqui, mano. Jogou pra baixo, é o Tom. Eu vi, eu vi ele. Cadê ele aí, bolinha? Cadê ele aí, bolinha? Abre a boca. Aqui, cadê ele aí, bolinha? Vamos pegar um pequeno plástico ruim de ver, porra. Quero, 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 quero. Tem capa aqui no... Vai virar pelotão. E já? Ficou o container? Aquei. Muito feito, menos certeza. Ah, também do outro. Mata ele, bolinha. Confio, pai. Boa! Boa. Não vai, não vai, não vai. Tá com gelo, tá com gelo. Pelo menos. Batei. Double kill. Pensei que ele ia direto salvar, velho. Por isso que eu... Pra não pular. Lá, esquerda. Encostou aqui, ó. Tá, moço. Já estou. Já estou. No L já, 33 nele. Vem, vem, vem. Quanto é que o mano vai sair? Take L. Joguei... Jelotec. Da onde está tomando? Jelotec, Jelotec. Não sei. O pessoal vai... Clica, pode clicar, pode clicar. Pode clicar, esquerda, gacho. Dentro da casa com o Tuchel, no banheiro. Vem. Vou botar no 1. Não pode matar eu, velho. Dois aqui. 9 e 4. Ah, mano. Esses caras me desfreiam, viado. Olha isso. Tudo para uma mira, velho. Já o mano aí na casa saiu agora. Não, não. 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 Manzela, cara. Tem capa aí, tem capa aí. Salvou, pai. Foda o Alok, né? Se tivesse... Não. Tem capa o... O... Raios, confio. Mas só, mas acerta. Tem capa ele, velho. Pulei ali e tinha 3 caras parados assim, ó. Esperando pular, viado. Estou muito freio eles, mano. Vai pegar a pão, mano. Vai pegar o jogo impossível aí, mano. Vai pegar a pão, mano. Vou pegar o jogo impossível. Eu não estou me empinando isso daí. Eu ajudo que eu tenho infarto. Vai me x1 comigo. Quer brilho do Max lá, quer brilho do Max. Ó o Max entregando. Caramba, que louco. É o Tomal também está marcado. Tem, 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 tem. Está fudido. Estou na merda, estou na merda, estou rindo. Muito bem. Vai me enxar daqui, bolinho. Vai não, estou marcando, estou marcando. Vai não. Vai quebrar meu gelo, dois da direita. Mano, eu vou jogar aqui, alto. Vem, gelo na cara. Vem, vem alto. Marquei. Um tiro, tiro, deitei. Mais um base, eu acho. Só segurar. Mais um base, mais um base. Base, base, mano. Tem, está salvando, eu acho. Deitei. Salva ele. Pode salvar. Minha dão, minha dão, minha dão. Deitei também. Vem, porra, vambora. Pô, caralho. Deixe eu ir para a direita. Deixe eu ir para a direita. Está aqui, base, está base. O que, velho? Triple kill. Tá, voltou já. Continua aí. Um water, um water para mim. Um water para mim, por favor. Capa, capa. Um e menos tem. Cinco anos sem water. Qual foi, trapa? Marquei, marquei. Sobe, pessoal, guys. Sobe rápido. First blood. Dei capa em um. Double kill. Bora, bora. Meu Deus, tomei delay de queda. Prata aqui, mano. Prata aqui. Meu Deus. Tem que avisar, hein, velho. Eu falei, velho. Triple kill. Ah, sim. Rapaziada, quero agradecer geral que colou na live até agora. Tamo junto. Vou fechar por aqui. É nóis. Olha lá. Uma tarde, irmão. Prata aqui. Heim Oi. алы. dial o o o o Obrigado.